Agora de informações do setor policial, é hora da gente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega ao vivo, trazendo agora as primeiras notícias pra gente da polícia. Alfredo Neto, muitas ocorrências aí nas últimas 24 horas e você já começa destacando o que? Olá Ana, bom dia, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Bom, só antes de ressaltar aí as ocorrências policiais, vamos dar aquela lembradinha, né? Que o Max e eu estamos esperando também ser convidados pra esse evento aí, aonde haverá comes e bebes. Que só tá indo aí no estúdio, pra gente aqui nada. Eu também tô esperando, Alfredo, aquele pãozinho, aquele cafezinho da hora. Você tá na rua, agora que você vim, você pode passar aqui na padaria, traz pra gente. O Max falou que tá até sentindo um cheiro daquele sonho que às vezes aparece por aí. Ele por trás da câmera acaba imaginando como ia aí, sentindo um cheiro. É bom, a gente faz uma propaganda boa aqui, viu? Mas vamos lá, quando você vem da rua, você passa aqui e traz um pãozinho pra gente, combinado, meu querido? Vamos lá de informações então. Vamos falando de tráficos de droga, Alfredo Neto, porque a polícia não tá de brincadeira não, né? Mas uma boca de fumo aí foi fechada, conta pra gente essa ocorrência. Isso mesmo, Ana. Uma boca de fumo foi fechada ali no bairro Jardim Alvorada, aonde uma mulher de 27 anos que administrava essa boca de fumo junto com o marido, acabou presa. O marido dela deu no pé, acabou fugindo antes da chegada da polícia. Os militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, a Força Tática, conseguiu abordar essa mulher que estava na frente da residência. Aos pés dela, os policiais encontraram duas porções de maconha que pesaram 122 gramas. Drogas, essa que a mulher confessou que estaria vendendo, teria sentado na frente da residência para aproveitar a movimentação e esperar os clientes passarem pra comprar um entorpecente. A mulher autorizou os policiais a fazerem uma revista dentro da casa e disse que o marido teria saído minutos antes e que a boca de fumo era franqueada por ela, o marido e um amigo do marido. Dentro do quarto da mulher, o amigo do marido, um homem de 23 anos, estava lá deitado, tranquilo, quando os policiais deram o flagrante e mandou o rapaz levantar e colocar a mão na cabeça. Dentro do guarda-roupa do casal, os policiais conseguiram encontrar um saco plástico com 75 gramas de cocaína, além de R$ 172,00 em notas fracionadas, dinheiro esse arrecadado com a venda do entorpecente. A mulher confessou que utilizava o local para fazer a venda do entorpecente junto com o marido e com o homem que estava ali dentro da casa, o homem de 23 anos, que seria sócio da boca de fumo. A dupla recebeu voz de prisão, foram levados para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram apresentados ao plantão policial e a polícia judiciária arbitrou o flagrante a esse homem e mulher que foram levados para a carceragem da polícia civil e, posteriormente, o masculino para o presídio de segurança média e a mulher para o presídio de segurança feminino. Já o marido dela vai ser procurado para a polícia levá-lo até a justiça para que o mesmo preste esclarecimento. Já que conseguiu fugir do flagrante, vai ter aí o benefício de responder liberdade caso a justiça não conceda um mandato de prisão assim que pedido pela polícia civil. Ana.